Do Rio para Brasília, o presidente Lula estará no Rio de Janeiro, vai cumprir a agenda tripla nesta quinta-feira. O repórter Bruno Pinheiro traz as últimas informações. O Bruno, o presidente vai assinar hoje um novo decreto da Lei Rouanet, é isso? Justamente, viu Tiago, você é um ótimo dia. A quem nos acompanha sempre é uma alegria e uma satisfação. Esse evento está marcado às 5h30 no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. E esse evento que vai ser a retomada de mais R$ 1 bilhão no setor da cultura, ao lado da ministra Margarete Menezes. Esse valor que estava retido, estava bloqueado ainda em 2022, R$ 1 bilhão e que agora será investido novamente na cultura. Recentemente, esse assunto acabou dividindo opiniões aqui na capital federal sobre uma liberação também de recursos na área da cultura para alguns artistas e agora mais R$ 1 bilhão. E a expectativa é que logo nos outros, lá na semana que vem, nos outros meses, novos recursos serão liberados. E sempre que esse assunto vem à tona, acaba, como eu disse, dividindo opiniões justamente. Então, esse evento será assinando um novo decreto, liberando esse valor de R$ 1 bilhão. Diversos artistas receberam esse convite de forma remota, de forma virtual e vão acompanhar esse evento, então, que vai acontecer logo mais, 5h30 da tarde, no Rio de Janeiro. Tiago. A agenda também, o Bruno Lula vai visitar o Complexo Naval de Itaguaí e também as obras de reconstrução do Museu Nacional, não é? Exatamente, essa agenda, né? São duas agendas logo na sequência. Essa agenda do Complexo Naval, a gente já havia antecipado aqui no Jornal da Manhã, que de fato era um interesse de Lula visitar os militares, acontecer essa aproximação do presidente da República e é justamente o que vai acontecer hoje no Rio de Janeiro. Ele vai visitar esse complexo, há uma expectativa de anunciar também alguns investimentos em relação às Forças Armadas. A gente relembra que um almoço também aqui na Capital Federal, recentemente, no início da semana, um encontro aqui às 15h no Palácio do Planalto. E agora a gente vê, então, essas duas agendas de Lula no Rio de Janeiro, uma especificamente com os militares. Quando Lula chegou no Palácio do Planalto, havia ali uma ordem para que fossem eliminados, na verdade, os militares aqui do Palácio do Planalto, para que ficasse aquela configuração que Lula esperava. Isso aconteceu e essa reaproximação está acontecendo neste momento. E fica muito claro, durante esta viagem e esta visita, algo complexo naval, algo que era muito comum durante agendas do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando visitava o Rio de Janeiro. Essas agendas, então, a gente vai continuar acompanhando esta longa quinta-feira na Capital Federal e também no Rio de Janeiro, que recebe Luiz Inácio Lula da Silva. Tiago.